A Ana, a Carol e a Marcela, várias Na mente pro vilão, mas no coração não tem uma delas Falha, tinha medo de perdoar por falhar na missão com ela A nova, vai pras Patricinha, cachorro Eu gabaritada, não fechei essa missão Pagada, desculpa de eu falar, de eu insistir, tentar É que eu não tô processando, que você quer me deixar vai me descontrolar Se pá vai me pirar, e mesmo se eu não conseguir Te juro, vou ter que tentar, fraqueza é desistir Loucura é assumir, que você ia tá melhor se eu tivesse aí Enquanto você não quer, vou fazendo o que der De imediato escuto só pra ver se tu bota uma fé Porque eu não Logo mais tá lá no autêntico C.A. Pega a visão Eu não tô bom Enquanto você dorme, eu penso Vacilação Foi dar mal cara e não te ter pro perto Eu não tô bom Enquanto você dorme, eu penso Vacilação É só pedrada, cachorro Foi dar mal cara e não te ter pro perto Autêntico 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 C.A. É o mano do Youtube Autêntico 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 Autêntico